Quando nós tá tocando nas festas Mas que doce, tá doce, né não? Engajoso, dizói, secreto Pra ser eu, tem que ter disposição Chata é sábio, chata desce Acaba com seu estresse Kiko, Kiko no talento Só quando o vilão merece E aí, meu jovem E aí, como você tá? Hoje é dia de deixar os caras na régua, né? Toda semana, graças a Deus O cara tá como, fi? Tá aparecendo Caralho, bichão tá artista de verdade Olha o clínio dele também Seu clínio é chave, tá? Patrocínio é versão rosa Não acredita, fi? Ele é a fonte também Família, fala pra ele filmar tudo Fala pra ele filmar tudo aí Comenta aí, ó Tô indo buscar um almoço Tô indo buscar um almoço Agora vocês vão saber onde Ainda vai buscar um almoço também Um rascância, família Vai comer Uma marmita de churrasco Porque nós merece Vocês sabem Pra nós ficarmos fortes Pra comer Comida, entendeu? Saudável É isso, vamos lá Eu e o... O cara que deixa nós lindos Acredita, fi? Faz o L! Faz o L! Faz o L! Vambora! Faz o L! Faz o L! Faz o L! O cara é ruim mesmo Chegamos aí, ó Chegamos aí, ó Burra Malkotara Ainda perdeu a linha Tá vendo? Sim Ó É por conta É por conta Não precisa correr não, Bruno Calma, respira Ela tá correndo, cara Nossa fome, mano Seis Tá vendo? Hum Seis Tá de graves É isso que eu vi agora, cara Fala Galã E aí Que isso na sua boca Já tô por aqui hein Vem pra cá direto, muda o destino Pode pá, eu vou então, tô colando Duvido Vem Brota Boa É isso Diretamente do Rio de Janeiro Que isso Só pra dar um sabor pra vocês E aí Que o que é o RG dele Fala aí, dupla aí Fala aí alguma coisinha De chiquitizando o seu É aí ó, tá vendo ó Ih, nem acompanhou cara Aí não dá Ih, cês tão trocando todos os nomes Ela é racista Ela é racista A criança tá na frente Na frente de taxi E aí monstro Como que tá Rapaz Tranquilo é você Problema Deixa eu fechar o carro aqui Deixa eu Tô porra Sabia que você ia falar aí Eu tinha certeza Rapaz O mano rola ali Caiu? Quase É nada Eu ia falar Olha o cheiro Aí o bichão Mano, foi só Porque eu entrei aqui Olha o cheiro Isso que é foda Cai, mó cota Parça Faz uma cotinha Que eu não colo aqui Mano, o bagulho é o seguinte Vinhada É você ir pra cima E não parar É, qualquer bagulho Qualquer bagulho É separado Você vê aqui Tipo, é amigo É amigo de vocês O cara não parou Pai, tá até hoje aí Tem mano que andou Mas por falta de Não é nem oportunidade É falta de É de vontade Algumas horas Algumas vezes Ele deixou de Tá ligado De ir pra cima É, eu comecei com 15 Andar de skate Não, a produzir E tipo Tem várias Mas começou comigo Que parou no meio do caminho Tá ligado Acho que não par O bagulho Isso é louco Tem que ir focar no bagulho Parça É, eu comecei com 15 Alex Os laranjas Alex, os laranjas Tudo bem Do nada Eu tenho que cantar Umas três vezes Tá ligado Até minha voz Dá Aquela afinada Mesmo Aquecida Mais uma vez Nós vai de inovação Osmeralé Atualizadão Oita trajadão de fé E determinação Tá da hora no fone Tá suave Mais uma vez Nós vai de inovação Osmeralé Atualizadão Oita trajadão de fé E determinação E cada bote no pé É uma sensação De vitória Só Deus sabe A nossa trajetória Os inimigos Não querem me ver feliz A inveja é pior Que veneno de cobra Mas tem a proteção De Deus E não pega em mim Para se querendo O meu fim Peraí que o bagulho Mano é mó brisa Minha voz é o seguinte Eu aqueço Aí ela tá da hora Aí eu canto uma Ela parece que desafina Parece que ela volta A ficar zoada Só que aí quando eu canto Umas duas vezes Já era Aí o bagulho volta como Mais uma vez Nós vai de inovação Osmeralé Atualizadão Oita trajadão de fé E determinação E cada bote no pé É uma sensação De vitória Não Fazer separado Acho que não Gosto de cantar já Milhão Acho que vou colocar o clique Para ficar mais curtinho O tempo Nessa parte Mais uma vez Nós vai de inovação Osmeralé Atualizadão Caralho Vai ser foda Esse começo Pega a visada Só vocês Só vocês Que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus Acho da hora Quando você desce mais Que veneno de cobra Tá ligado? Acho da hora Que veneno de cobra É isso Entendi Vai Caralho Quase Só Deus Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior Que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus A inveja é pior Que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus E não pega em mim E não pega em mim Não, peraí Yeah Yeah Da felicidade Mas não deixei De lembrar os aliados Que tava comigo Na hora da dificuldade Mas não deixei De lembrar os aliados Que tava comigo Na hora da dificuldade Você achou bom? Eu achei esse segundo aqui Dá pra fazer melhor Tá ligado? De lembrar os aliados Que tava comigo Tá ligado? De lembrar os aliados Que tava comigo Na hora da dificuldade Ó, minha mãe sempre me dizia Ó, minha mãe sempre me dizia Ó, minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vestir o mundo É cheio de maldade Tem mais um Igualzinho esse flow É cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Sei que a madrugada é sinistra Ou não? Madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Peça o cara lá de cima É uma história assim Então vai Que me protege e me guarde Deixa eu fazer só mais um, viado Vai Último Que me protege e me guarde Acho que não Era aquele lá, né? Que me protege e me guarde De novo, entendi, cara Tem que ser mais Peça o cara lá de cima Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Foda Positividade corre pelas maré Deus da frente Eu permaneço de pé E as negatividade Vai volta de ré Ré Mais uma vez Nossa, ficou foda, viado Deixa eu ver Vou fazer outro De novo Caralho, tem que ser um pouquinho de trás Está ligado pro pê Positividade Ah, 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 ah O fé O fé O fé O fé O fé O fé Deus na frente Eu permaneço de pé E as negatividades Vai voltar de ré É Mais uma vez Acho que ficou bom, não Positividade Posit... Ah, 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 ah Positividade Corre pelas maré Deus na frente Eu permaneço de pé E as negatividades Vai voltar de ré É Mano, eu tô sentindo que tá atrasado isso Eu permaneço de pé É Eu permaneço de pé Deixa eu ver Se pôs no tempo Positivo Você colocou agora? Coloquei agora Ah, demorou Agora foi E as negatividades Vai voltar de ré Yeah Ficou foda, sabe? Yeah Yeah E as negatividades Vai voltar de ré Yeah Não Não, né? Acho que eu mostro mais do outro Yeah 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 Ah, achei que foi o Chavez O outro, né? Ficou melhor Mais uma vez Mais uma vez Nós vai de inovação Aos menos raleta Aos menos raleta Aos menos raleta Não Eu acho que esses menos raleta Pode pegar do outro Pô, a melodia do refrão é o mesmo? É, pô Mais uma vez Nós vai de inovação Não Não, não Mais uma vez Mais uma vez Vai Mais uma vez É Yeah Mais uma vez Mais uma vez Nós vai de inovação Aos menos raleta Aos menos raleta Eu permaneço de pé E as negatividades Vai voltar de ré Yeah Mais uma vez Nós vai de inovação Aos menos raleta Atualiza Adão Oita Trajadão De fé E determina Atualiza E cada bote no pé É uma sensação De vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior Que veneno de cobra Mas tenho a proteção de Deus E não pega em mim 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 Ignorei os amigos que se desamigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Do que tava comigo Na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado Ver se vigia o mundo É cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Tá ligado os cacos De maldade Você é louco pai Gente Pode fazer dívida Pode fazer Minha mãe sempre me dizia Cuidado Ver se vigia o mundo É cheio de maldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado Ver se vigia o mundo De maldade De maldade Vou lançar o baguinho Pra explodir de qualquer jeito Minha mãe sempre me dizia Cuidado Ver se vigia o mundo É cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Positividade Corre pelas maré Deus na fé Eu permaneço de pé E as negatividade Vai voltar de ré Yeah Mais uma vez Nós vai de inovação Aos menor ralé Atualizadão Oito agachadão de pé E determinação Que cada último pé É uma sensação De vitória Nós não tínhamos O braço do Cristo Mas dá pra ir Tem uma escada lá Que você fica só Na pontinha Do drone Aquele pôr do sol Tá ligado Que maluco Alá 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 Vou colocar isso Nesse suporte Agora Falou que vai aprender A produzir Não vai vir mais Vocês não entendem O saco Eu quero produzir E deixar os beats Tudo na sua mão Você só mixar e masterizar Mas então Você tem que gravar Naquele vídeo Por hoje é isso pessoal Tchau, tchau, tchau